O Shao Shao é uma raça que tem origem na China e é conhecida pela cor azulada da sua língua, uma peculiaridade intimamente relacionada à sua genética. Você quer conhecer melhor essa raça? Nós vamos explicar nesse vídeo do Perito Animal. O Shao Shao é uma das raças mais antigas do mundo. Estima-se que ele tenha começado a se desenvolver 2.000 ou 3.000 anos atrás no norte da China e o seu nome literalmente significa leão macio e fofo. Ele era um cão de guara de templos e lares sagrados, mas também um cão de caça e pastoreio. Durante os primeiros anos do século XIX, o Shao Shao chegou à Inglaterra, onde ele foi exibido no zoológico de Londres como um cão selvagem da China e finalmente essa raça foi admitida pelo American Kennel Club em 1903. Ah, e antes de continuar, não se esquece de já se inscrever no canal do Perito Animal para não perder os próximos vídeos sobre raças de cachorros e muito mais. Ele é considerado um cachorro de tamanho médio. A língua preta azulada é característica da raça. Ele pode ter os pelos compridos ou curtos. Nos cachorros de pelo comprido, essa camada externa é abundante, densa, áspera, reta e não excesivamente longa. Já a camada interna é macia. E nos cachorros de pelo curto, o pelo é curto, denso, liso e macio. E a cor deve ser única, como preta, avermelhada, azulada, castanho, creme ou branco. Os machos medem entre 48 e 56 cm, enquanto as fêmeas têm entre 46 e 51 cm. O peso nos machos fica entre 25 e 32 kg e o das fêmeas entre 20 e 25 kg. Geralmente, o caráter da raça do Chao Chao é calmo, reservado e independente. Ele também é um cachorro especialmente leal e fiel ao seu tutor. Ele geralmente é reservado com estranhos. O caráter do Chao Chao com as crianças geralmente é bem positivo, especialmente quando eles convivem juntos desde a infância. É muito importante manter uma rotina de escovação regular, praticamente diariamente, para evitar os nós e amaranhados. Isso também ajuda a detectar e impedir o aparecimento de parasitas. Eles podem ir ao pet shop ou tomar o banho em casa a cada 2 ou 3 meses. Quanto ao exercício físico, o ideal é proporcionar entre 3 e 4 caminhadas diárias, com cerca de 15 ou 20 minutos. Nós também podemos realizar atividade física moderada para mantê-la em forma. Obviamente, precisamos ter cuidado no verão e nas horas mais quentes do dia, já que a pelagem grossa dele pode fazer com que ele sofra um golpe de calor. E por fim, é claro, devemos oferecer uma dieta completa e equilibrada. A idade ideal de adoção é entre 8 e 12 semanas de vida. Um momento muito importante para a socialização, processo no qual ele vai aprender a se relacionar com animais, pessoas, objetos e ambientes. Mais tarde, na sua fase juvenil, ele começa o treinamento canino básico, em que ele vai aprender ordens como sentar, se deitar, ficar parado, entre outros. O estímulo mental também é muito importante durante esse processo, pois ajudará a manter a mente dele ativa. Também pode ser muito interessante, ter um educador canino pode ser muito interessante para fortalecer o aprendizado dele. Como em muitas outras raças de cachorros, existem alguns problemas de saúde do Chau Chau que são bem comuns e têm alta incidência na raça. Então, é importante visitar o veterinário a cada 6 ou 12 meses, seguir o cronograma de vacinação e desparasitação periódica. Com bons cuidados e uma medicina preventiva, a expectativa de vida do Chau Chau é de 9 a 15 anos. E aí, você já conhecia ele? Gostou? Conta para a gente nos comentários e se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e assinar o canal do Perito Animal. Até o próximo vídeo!